Em Kiev, durante uma reunião do Conselho de Ministros esta quarta-feira, o responsável pela pasta de defesa, Stepan Poltorak, afirmou que as forças armadas ucranianas estão a preparar-se para ações de combate no leste do país. Face à atividade acrescida da Rússia e dos separatistas pró-russos, as forças ucranianas nas regiões de Donetsk e Lugansk serão reposicionadas. Estamos a reposicionar as nossas forças armadas para responder a ações inesperadas de grupos armados localizados em territórios que não estão sob o nosso controle. Por seu lado, a NATO confirmou informações avançadas pela Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, segundo as quais várias colunas militares com equipamento e forças de combate russas entraram em território ucraniano nos últimos dois dias.